Quero usar o tempo de líder hoje para fazer o balanço do que foi o dia de ontem e a cassação do deputado Eduardo Cunha. Quem pensaria que um ano e nove meses depois de uma vitória cachapante em que as caras que apareceram aqui comemorando com Cunha a vitória para a presidência da Câmara sumiram ontem, desapareceram, se esconderam, protegeram Cunha durante mais de um ano e ele foi caçado por 450 votos a 10, só 10 foram apoiar Cunha. O que representou Eduardo Cunha nesses anos? Representou exatamente o que há de pior na política brasileira. Fisiologismo, clientelismo, corrupção, achaque, chantagem, tudo o que não presta em política. Intimidador, manipulador, cooptador. E uma bancada, como diz Júlio Camargo, um dos denunciantes dele, e 260 deputados. A questão que fica é, Cunha saiu, muita gente protegeu ele na CPI da Petrobras. Quero repetir, do PSDB, do PMDB, do PP e até do PT. Tem o relator que não deixava, que não queria também que fosse convocado o senhor Júlio Camargo, a senhora Solange Almeida e tinha poder para isso. Se você quiser me inquirir sobre isso, eu falo. E o senhor Eduardo Cunha durou esse tempo todo. E nesse momento, o povo brasileiro, 99% contra Cunha, então todo mundo votou para tirá-lo. O que nós esperamos do Cunha aqui agora? Nós esperamos o seguinte, que ele, que é o vingativo, que colocou o impeachment depois de não ter conseguido convencer deputados a votar a favor dele no Conselho de Ética, que ele faça o que ele ameaçou fazer na entrevista coletiva ontem. Falar o que ele sabe do PMDB, do presidente da República, Temer, que liderou o seu partido por 15 anos e que ele preste, aí sim, o primeiro serviço de utilidade pública. Porque o Eduardo Cunha, agora ele está sem foro privilegiado. Ele vai para Curitiba e possivelmente ele será preso. E sendo preso, ele pode fazer delação premiada. Fazendo delação premiada, ele pode, sem dúvida nenhuma, contribuir. Ele pode dar uma grande contribuição. Para encerrar. Porque nós estamos vivendo um momento em que o povo brasileiro quer realmente transparência. Nós somos favoráveis, sem dúvida, que se investigue todos os crimes de corrupção, mas mais do que isso. Quero dizer que esse governo que entrou, ele entrou para apertar, para achatar, para tirar direitos da classe trabalhadora brasileira, para fazer o jogo do mercado financeiro. Esse é o governo golpista do Temer. E aqueles golpistas que o apoiaram no famigerado 17 de abril, que entrará para a história como vergonha nacional. Aquele circo montado aqui por Eduardo Cunha, precisa ser repudiado. E nós temos que aprender com a história. Aprender com a história. Fim do financiamento empresarial do Campanha, reforma política.